Pode pegar café, pegar a chaleira de água. Daí eu falei, mas você já viu o bulho com o cabo em cima? Nós aqui, sempre a empíra, sempre o sítio. Tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos e as 9. A gente não pode ficar parado, ficar muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta, mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha e tenho meus corpos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que se alergar o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, puxo um galinho daqui, puxo um galinho dali e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva. Porque se eu nascer, ele criou no mato. Nós somos do mato. Nós todos somos terra. Nós todos temos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me importa nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.